Então, Carla, eu posso comer frutas à vontade? Depende de qual fruta estamos falando, né, amores? Ah, não podia perder a oportunidade de fazer essa piadinha. Falando sério, gente, pode parecer banal, mas o assunto frutas rende uma infinidade de dúvidas. E se você tem dúvidas sobre frutas, já deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo qual é a sua dúvida. Curte esse vídeo, que com certeza vai esclarecer muitas delas. E também compartilha com seus amigos. Meu nome é Carla Basílio e esse é o quinto vídeo da série Verdades Indigestas. E hoje eu tenho um desafio muito maior, porque é muito mais difícil falar de um alimento que é saudável do que de um alimento que não é saudável. Então, sim, frutas são muito saudáveis. Entre comer uma fruta e um Nesfit, com certeza é melhor você optar pela fruta. Mas é justamente por serem saudáveis que as pessoas acham que podem comer à vontade. E nada é a vontade, gente. Nada. Eu concluí com isso. E isso foi um erro. E uma outra coisa que gera muita confusão se pode ou não consumir frutas e a quantidade, etc., é justamente o açúcar da fruta, a frutose, que é 100% metabolizada no fígado. Acontece que quando elas são consumidas na sua forma natural, as frutas também são muito ricas em água, fibras e outros nutrientes. Tudo isso faz com que a glicemia, que é o açúcar no sangue, não se eleve drasticamente. Ou seja, isso não vai causar picos de insulina. E aí, existem três problemas principais relacionados ao consumo de frutas. O primeiro deles é o consumo de suco de fruta. Obviamente, eu estou me referindo ao suco natural. O de caixinha é tão ruim quanto o refrigerante. Então, ele nem deveria ser considerado caso você queira ter uma alimentação saudável. O que acontece? Em geral, os sucos são coados. Nisso, você isola o açúcar natural da fruta, retira as fibras e aumenta muito a quantidade ingerida. Porque para fazer um suco de laranja, você não usa uma laranja, você usa várias laranjas. E o pior, muitas vezes as pessoas tomam suco para matar a sede. Ou seja, elas tomam agoladas, uma quantidade enorme. Imagina o impacto disso no seu corpo. Se possível, use apenas uma porção de fruta para fazer o seu suco. As exceções são limonada e maracujá. Obviamente, sem adição de açúcar. Um outro problema em relação ao consumo de frutas, na verdade, não tem a ver com as frutas. E sim com o consumo da frutose isolada em produtos industrializados. Existem inúmeros adoçantes à base de frutose. E as pessoas consomem esses produtos associando aos benefícios da fruta. E é exatamente essa a intenção da indústria alimentícia. E eu estou tirando, Alexis. Ela está morta. Como eu falei, a frutose é 100% metabolizada no fígado. Então, o consumo desse açúcar isolado tem um impacto significativo no desenvolvimento de resistência à insulina, de síndrome metabólica, de esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado. Então, fica de olho nesses produtinhos aí à base de frutose, ok? E o terceiro problema, para variar, tem a ver com bom senso, né? Que é o consumo de frutas em excesso. A natureza é muito sábia. As frutas são sazonais. Esse é um ótimo indicativo de que a gente não tem que consumir todas elas, todos os dias, o ano inteiro. Assim como qualquer outro alimento que a gente considere comida de verdade, o consumo de frutas só é prejudicial quando ele é em excesso. É um consumo moderado, sustentável, estratégico das frutas, é muito bem-vindo. Se você está em emagrecimento, dê preferência para as frutas com menos açúcar, né? Que frutas seriam essas? Morango, mirtilo, amora, pitanga, maracujá, limão, kiwi. Em seguida, vem as frutas com nível moderado de açúcar, né? Ameixa, melão, pêssego e nectarina, papaya, são algumas telas. E por fim, tem as frutas com bastante açúcar, né? Que se você está em emagrecimento ou tratando alguma doença, é melhor evitar. Ou seja, banana, abacaxi, melancia, figo, uva. Vale dizer que coco e abacate são frutas virtualmente sem açúcar. Então, se você está em emagrecimento, se você está em tratamento de doenças, dê preferência para essas duas. Cacau é um fruto que você também pode usar e é rico em gordura e não em açúcar. Bom, para facilitar a sua vida, você não tem que decorar tudo isso, você pode baixar uma lista de alimentos saudáveis que eu vou deixar aqui embaixo. São 177 alimentos para você incluir aí na sua rotina e ter uma alimentação muito mais saudável. Não só as frutas, né? Que vão estar ali separadas por quantidade de açúcar, mas também vários alimentos, alguns até surpreendentes. E se você curtiu esse vídeo, se ele esclareceu algumas das suas dúvidas sobre frutas, dá o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e também compartilha com seus amigos. Muito importante, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Ah, e se quiser mandar uma cesta bem grande de kiwi gold para minha casa, eu nem ligo, tá? Vai ser super bem-vindo. Brincadeira. Beijo grande e arrasa na vida! Tchau, tchau! Tchau!